Fui a Campo Grande, no centro-oeste, no meu país Sua manhã revela um verso querido do Chama-Mere E onde de perto canta choroso de uma sanfona Nas rodas de amigos saboreando o montere A lua cheia no céu azul, querido Mato Grosso do Sul Comandonei passar a noite dançando o céu O Chama-Mere A lua cheia no céu azul, querido Mato Grosso do Sul Comandonei passar a noite dançando o céu O Chama-Mere Bem, moçada, sou a Vitória da Viola E pra quem me acompanha e ainda não sabe Eu tenho um pezinho sul-mato-grosso, que minha família foi criada lá Então nós somos muito apaixonados por aqueles ritmos Que nós chamamos de ritmos pantaneiros Então nos próximos cinco dias Cada dia eu vou postar um ritmo diferente Que pode ser que você ainda não conheça e não saiba tocar E aqui eu vou postar um ritmo diferente Mato Grosso do Sul E aí eu vou postar um ritmo diferente